E aí pessoal, Wordap Zero na área, beleza galera? Seguinte, recadozinho rápido aí falando da batalha de esquadrão que o Vennin postou no canal dele, né? Na perspectiva de câmera dele, eu vi que teve muitas críticas aí referente ao Dan, que é o M5 Pro sua mãe Cara, é o seguinte, a história real, aí pra vocês apurarem o fato, a net do maluco tava zoada Ele entrou na partida, o jogo começou a travar, entendeu? E foi assim que ele saiu prejudicado, então não é que os caras criticando o maluco, mano o maluco joga demais aí E é bom vocês reverem as críticas, saber a fundo o que aconteceu, né? Vamos dizer assim, a gameplay vai rolar aí na minha perspectiva de câmera Espero que vocês curtam, já vão deixando aquele like Tamo junto, família! Salve, salve, falou, fui! Tchau, 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 tchau! Tchau, 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 tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, 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 tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau!